Fala galerinha do YouTube, estamos aí mais uma vez de volta né, hoje com um assunto muito importante, na verdade uma treta aí forte né, do Shytoshi né, exatamente com quem galera, adivinha com quem gente, exatamente com essa pessoa aqui, CoinMarketCap, beleza galera? E tudo por conta aí de umas declarações aí que a CoinMarketCap fez né, e que coloca Shiba Inu aí em xeque tá, mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário galera, isso é muito importante tá, para mim, deixa essa força aí, coloca aí a hashtag Shiba Inu, beleza galera? E deixa o seu like também tá bom? Então bora lá gente, olha só a informação é essa aqui tá, isso aqui é uma página aí do Shytoshi tá bom, Shytoshi Kusama tá, e ele tem essa declaração aqui gente, mas todo fornecimento é controlado por 8 pessoas né, a CoinMarketCap fez a divulgação dessa informação aqui né, o que trouxe aí para Shiba Inu, digamos uma desconfiança e boa parte dessa correção aí que estamos vivendo, Então o que que acontece? Ele fez essa declaração aqui ó gente, a CMC tem um problema infeliz aqui, ao colocar em sua página que as 10 primeiras carteiras detém 80% do estoque, agora espere, isso é verdade, e mais espere, e a carteira número 1 tem 41% do estoque, 4 e 1%, correr para suas vidas desta moeda de meme né, então o que que acontece? A CoinMarketCap gente, citou isso aí, colocando essa carteira aí no meio, que essa primeira carteira que vocês estão vendo aqui, esses 41% é uma carteira que ninguém mexe mais entendeu, é uma carteira que ela só recebe tokens né, é uma carteira aí de queima, então não tem condições dela enviar, isso aqui não influencia em nada mais, porque todos os tokens que foram enviados aqui para essa carteira tá, Eles saem de circulação, então a CoinMarketCap jogou como se essas 8 carteiras aqui, as 8 maiores carteiras fossem aí digamos carteiras que movimentassem normal aí de pessoas físicas, sendo que essas carteiras aqui gente, incluindo aqui ó a segunda carteira, você tem carteira de liquidez aqui, você tem carteira aqui das corretoras entendeu? Vamos voltar lá, sim, é uma carteira queimada, ninguém tem as chaves, o próprio Vitalik Buterin né, queimou bilhões de dólares em SHIB para aquela carteira, além disso a maior parte das outras carteiras são trocas e até liquidez como resultado de doação do Vitalik Buterin né, podemos ver isso claramente quando olhamos para as carteiras superiores do SHIB no Etherscan, além disso as outras carteiras são listadas também né, que podem ser ali trocas né galera, Então o que que acontece, esse tipo de declaração aí igual essa que foi feita aí pela CoinMarketCap, ela acaba trazendo aí para dentro de Shiba Inu né, uma visão negativa galera, aí a gente já teve aquele problema lá do supply, não sei se vocês vão se recordar onde a gente estava com o supply errado aí né, e tivemos que brigar até para poder chegar aí numa resposta né, então a gente tem duas situações aí né, onde a CoinMarketCap aí a CMC né, joga aí para cima de Shiba Inu igual, esse aqui é o Shitoshi que está citando né, joga aí para cima de Shiba Inu uma situação negativa né, uma carga negativa e isso acaba né, trazendo digamos assim desvalorização aí, porque algumas pessoas que acabam acreditando nesse tipo de situação, acabam saindo também aí do projeto, então como foi lançado isso aí, essa dúvida aí ficou pairando no ar né, muita gente pensando nossa, mas tantas carteiras aí que detêm aí vários chips estão controlando o supply de Shiba Inu né, então as pessoas começaram a vir aí com uma desconfiança e muita gente não sabia, entendeu por exemplo, que essa primeira carteira aqui que tem 41% aqui dos tokens Shiba Inu, era uma carteira de queima, muita gente ficou sabendo disso agora, hoje, e aposto que tem muita gente aqui também no vídeo que não sabia, que essa primeira carteira aqui que tem 410 trilhões, 254 bilhões, 403 milhões, 799 mil, 243 tokens né, é a carteira de queima, entendeu, então muita gente não sabe que já foi queimada essa quantidade aqui, por isso que Shiba Inu, muita gente chega aí nos comentários, falando que Shiba Inu tem um quadrilhão de tokens em circulação, essas pessoas não sabem disso aqui ó, que Shiba Inu já queimou ali 41.03% né, do seu supply, entendeu, então galera, esse tipo de coisa aqui, afeta aí a vida né, de Shiba Inu, igual um hype né, quando é notícia boa, faz com que Shiba Inu suba, por que que sobe, igual eu sempre falo pra vocês, sobe porque novas pessoas entram no projeto, agora quando acontece isso aqui, as pessoas saem do projeto e acabam desvalorizando, e isso aqui foi um dos maiores contribuintes aí, pra que Shiba Inu não desse aquela explosão né, que Shiba Inu costuma dar, e a gente coloca aí nos títulos aí ó, Shiba Inu hoje vai explodir, entendeu, isso aí não aconteceu, mesmo com a movimentação aí desses grandes players, por conta desse tipo aqui de ação, por conta desse tipo de informação aqui equivocada, que gera mais desinformação do que informação né, então a gente acaba né, tendo que lidar né, ao longo do tempo, com esse tipo de coisa, com esse tipo de situação, situação, situação essa que, digamos é negativo aí, pra Shiba Inu, por que muita gente não tem acesso a um vídeo, onde informa que essa carteira aqui, não é uma carteira de, digamos assim, uma carteira que é movimentada, é uma carteira que sempre ao longo do tempo, só recebeu né, esses tokens, e não movimenta mais, o que caiu ali dentro ali, é como se tivesse caído no buraco negro, e não tem mais movimentação, então a rixa aí do, do Shytoshi Kuzama, com o pessoal da CMC, né, ficou uma rixa pesada, porque a gente não tem só essa situação, temos outras situações aí, da CoinMarketCap aí, junto com, é, contra a Shiba Inu, essas declarações, primeira página né, e muita gente acaba caindo nessa, entendeu, e por isso que às vezes vocês veem aí nos comentários, pessoas comentando aí, coisas que realmente não existem, então é muito importante, que nós venhamos aí ficar de olhos abertos né, acompanhar esse tipo de coisa aqui, pra gente não ficar também como leigo na história, tentar entender por completo o projeto, então galera, é, quando falarem pra você, ah, 8 pessoas detêm, é, maior parte da carteira, tem aí a maior quantidade de tokens, né, em mãos, aí você já logo vem aí, e, digamos assim, tira essa possibilidade, porque aí você vai falar, olha, a primeira carteira é a carteira de queima, segunda carteira é a carteira de liquidez aí, carteira das corretoras, terceira carteira, mesma coisa, entendeu, então provavelmente até a oitava carteira também, você vai ter aí, carteira das corretoras, entendeu, e incluindo aí também aquela carteira lá, do carinha lá, que transformou, é, poucos dólares em bilhões de dólares, beleza galera, galera, então, espero que vocês fiquem por dentro aí dessa informação, tá, muita gente não sabia disso aí, então agora ficou sabendo, deixa o teu like aí, deixa a hashtag Shiba Inu, galera, que vocês vão tá me ajudando bastante, tá bom, vocês vão tá, digamos assim, dando uma força pro canal, porque eu sempre busco aí trazer informações pra vocês, pra poder agregar valor, entendeu, porque quem tá dentro desse projeto, entendeu, sabe que as informações são muito importantes, entendeu, porque se você estiver desinformado, você não consegue alcançar o seu objetivo, a única, digamos assim, é porque que eu não posso indicar, eu não posso dar dica, mas digamos assim, que para mim, assim, para minha pessoa, é, a única receita de bolo que existe aqui, no caso de Shiba Inu, seria Hold, porque você acaba ficando protegido disso tudo, você não se envolve nessas, digamos assim, nessas tretas que rolam aí na internet, você não precisa ficar acompanhando o gráfico aí o dia inteiro, a noite inteira, a madrugada inteira, né, e você, digamos, tem um pouco mais de tranquilidade aí em Holdar aí com as suas chips, isso aí é muito importante, porque você não precisa ali, galera, ficar, ah, vou ficar aqui pegando um colado, entendeu, é claro, uma informação, assim, relevante, sempre é muito boa a gente tem, mas é importante saber disso aqui, é muito importante saber disso aqui, porque isso aqui unindo aquelas informações negativas que saem nesse mês, foi o que derrubou aí, fez essa grande correção, porque senão a gente já estava aí cortando, era mais um zero, entendeu, então agora a gente vai ter que recuperar o tempo perdido, né, recuperar, é, no gráfico aí, esse cenário negativo aqui, ó, que nós estamos, ó, deixa eu pegar aqui pra vocês assim, negativo que eu falo em relação ao último topo, ó, ó, isso aqui, ó, gente, deixa eu pegar pra vocês aqui, pra mostrar pra vocês, ó, isso aqui é o gráfico de um dia aí, lateralizando, agora ele tá mostrando praticamente, aqui, ó, claramente a lateralização, a gente tem que recuperar isso aqui agora, ó, voltar de novo pro mesmo patamar que a gente estava, que era mais ou menos aqui, ó, ó, aqui, ó, ó, aqui, agora sim, agora tá certo, voltar pra esse patamar de novo aí de alta, né, pra superar esse último topo histórico aí, tá, nos gráficos diários, e seguir o caminho de valorização, então se não fosse aí essas informações equivocadas, que, digamos assim, mais desenforma do que informa, talvez hoje estaremos aí em outro patamar com Shiba, beleza, galera? Então, espero que vocês tenham gostado aí da informação, coloque aí nos comentários o que você acha dessa situação, você acha que prejudicou, que não prejudicou, eu gostaria de saber o que você achou, beleza, galera? Então, deixo pra vocês um forte abraço aí, sucesso e até o próximo vídeo!